É assim tão feio, é assim tão vivó É assim tão feio, é assim tão vivó Matemunha, 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 sude moro Minha como você se tornou Minha como você se tornou Então, a pessoa que você não consegue seguir o lado E você pode usar isso Agora você pode usar isso Agora você pode usar isso A beleza do chande e do chato Isso é a moça, rapo, rapo Ah, alguma coisa?